No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o dia nacional de combate ao fumo. E neste mesmo dia, em mil oitocentos e trinta e um, há cento e oitenta e sete anos, nascia o doutor Bezerra de Menezes, um dos expoentes da doutrina espírita. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Tribunal Superior Eleitoral anula a decisão que caçou o mandato do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Governo do Rio de Janeiro entra com ação para derrubar reajustes do judiciário. Correios passam a cobrar despacho postal e encomendas internacionais. Relatório aponta que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em junho. Canadá e Estados Unidos entram em fase crucial para chegar ao nafta 2.0. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameniza a proposta de reforma da Previdência. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou uma lei de autoria da vereadora Marielle Franco, que inclui o Dia da Mulher Negra no calendário oficial da cidade. A data será comemorada anualmente no dia 25 de julho. Na justificativa do projeto de lei, Crivella disse que Marielle Franco acreditava que celebrar este dia é reconhecer institucionalmente a importância dela e das mulheres negras como agentes da luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Nesta terça-feira, a Aleja aprovou um projeto de lei que garante o benefício do passe livre aos estudantes da rede pública de todas as modalidades de ensino técnico e das universidades públicas e privadas do Rio. O governador Luiz Fernando Pesão tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. A proposta altera a lei de 2005, que já garantia o passe livre nos transportes intermunicipais aos alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico da rede pública. O novo projeto acrescenta especificação dos diferentes tipos de educação técnica, além de estender ao ensino superior. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu anular a decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que caçou o mandato do governador do Rio, Luiz Fernando de Souza Pesão, e do vice-governador Francisco Dornelles, no ano passado. Ela não foi executada porque cabia recurso ao TSE. Na mesma sentença, o tribunal determinou que fossem realizadas eleições diretas para a escolha dos sucessores dos caçados. Segundo a maioria do TSE, houve irregularidade no processo de votação na sessão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou o caso. Com a decisão, a Justiça Eleitoral do Rio deve refazer parte do julgamento. E a Procuradoria-Geral do Estado vai encaminhar ao governador Luiz Fernando Pesão a argumentação que irá usar para barrar os reajustes concedidos aos servidores do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Estadual. A ação de inconstitucionalidade deve ser protocolada no STF hoje. Dentre as argumentações que vão ser levadas pelo Estado está o questionamento à concessão de reposição anual dos vencimentos por meio de uma lei, que não foi de autoria do Executivo Estadual. Na terça-feira, a LERJ promulgou as duas leis que tratam das reposições de 5% sobre os vencimentos dos servidores. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Biblioteca Popular Municipal Abigar Renault realiza mais uma edição do projeto Sarau das Quartas. O evento conta com declamação de poesias, histórias e músicas do folclore brasileiro, cordel e outras manifestações populares. O Sarau acontece hoje, às três e meia da tarde, e tem entrada gratuita. A biblioteca fica na rua Afonso Cavalcante, número 455, na Cidade Nova. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou no Centro Administrativo São Sebastião mais uma feira orgânica do Circuito Carioca. A feira vai acontecer toda a última terça-feira do mês, sempre de nove da manhã às três da tarde. Servidores e frequentadores da região vão ter acesso a alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos, além de sucos, bolos e mel. O Museu Histórico Nacional inaugurou quatro novas galerias dedicado a mostras de longa duração, depois de sete anos de reforma. Agora, o acervo se encontra organizado por ordem cronológica e, no primeiro andar, as mudanças respeitam a arquitetura original. O ingresso para visitar o museu tem o custo de seis reais. Ele fica aberto todos os dias e fica na Praça Marechal Âncora, sem número. A Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, promove aulas gratuitas de dança cigana e do ventre, toda quarta-feira, às sete da noite. As duas atividades são abertas a participantes com mais de 18 anos. O local também oferece aulas de jazz, dança de salão, capoeira, ioga e balé infantil, também de graça. A Areninha fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 5000. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói, com céu claro, umidade relativa no ar, 65%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, sem possibilidade de chuva. E agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 20 pedidos de registro de candidaturas avulsas à Presidência da República. Desses postulantes, 18 não têm filiação partidária, o que contraria a previsão constitucional. A Constituição impõe como uma das condições de elegibilidade a filiação partidária. Segundo dados do TSE, 28.348 candidatos pediram registro na Justiça Eleitoral para os cargos em disputa nesse ano. Além de presidente, governador dos 26 estados e do Distrito Federal. Duas vagas de senador por unidade da federação, deputado federal, estadual e distrital. São 13 candidatos a presidente, 199 a governador, 355 a senador, 8.368 a deputado federal, 17.526 a deputado estadual. Foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, um decreto presidencial que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em Roraima. A autorização vale para algumas áreas específicas, no caso, as faixas de fronteira norte e leste e as rodovias federais entre os dias 29 de agosto e 12 de setembro. O decreto foi anunciado pelo presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto. Na ocasião, Temer disse que a medida é para dar segurança aos brasileiros que vivem em Roraima e também aos venezuelanos que entram no Brasil pelo Estado, fugindo da crise no país vizinho. Todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios estarão sujeitas à cobrança do despacho postal, no valor de R$ 15,00. A medida já está valendo desde a última segunda-feira. De acordo com a nota dos Correios, nos últimos anos o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. No entanto, com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na operação para manter o padrão de serviço. Segundo a empresa, o valor cobrado é quatro vezes menor que a média praticada por outros operadores logísticos para realizar procedimentos similares. O despacho postal, entretanto, não deve ser confundido com tributo ou frete. Entre os brasileiros, apenas 18% pouparam dinheiro no mês de junho, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. Em médio, o valor guardado foi de R$ 520. A maioria respondeu que terminou o mês sem nenhuma reserva. Entre as justificativas estão a renda muito baixa, o que inviabiliza guardar dinheiro. Outros motivos apontados foram imprevistos. A ausência de renda por desemprego e reconhecimento de descontrole sobre os próprios gastos. O levantamento mostra que 35% dos brasileiros poupam habitualmente, sendo que 28% afirmam guardar o que sobra do orçamento e 7% estipulam um valor a ser poupado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Cientistas do Grupo de Estudos em Engenharia de Processos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo criaram uma tecnologia de ultrassom com a proposta de obter sucos de frutas com melhor qualidade sem a necessidade de adição de outros ingredientes. A técnica bloqueou enzimas que alteravam a cor e o sabor da água de coco e melhoraram a estrutura do suco feito com polpa de pêssego. Assim, em termos mais simples, o processo evitou a precipitação de polpa do suco e garantiu textura mais desejável. Já um aplicativo chamado Sociofobia, tratamento aplicado por profissionais em consultórios, permite que os pacientes enfrentem situações temidas por eles no convívio social. A técnica disponibiliza diferentes cenários, como um diálogo com alguém desconhecido, possibilitando a exposição da pessoa ao caso sem que haja constrangimento. Para a psicóloga e pesquisadora Cristiane Gebara, do curso de terapia comportamental, o programa manifesta resultados positivos. Em média, 75% da ansiedade social dos pacientes submetidos ao novo recurso foi reduzida. O Ministério da Saúde anunciou a criação de um canal via WhatsApp para possibilitar que a população consulte se a notícia sobre saúde que recebeu nas redes sociais é verdadeira ou falsa. Segundo a pasta, qualquer cidadão poderá adicionar gratuitamente o número nos contatos do celular. A ferramenta vai receber as mensagens, vai fazer a apuração junto às técnicas do órgão e é devolvido ao cidadão com um carimbo que informa se o conteúdo é falso ou não. O número para contactar via WhatsApp ao Ministério da Saúde é 99289-4640. Já a última novidade envolve os tipos sanguíneos. Sabemos que os existentes são A, B, AB e o O. O que nos diferencia um do outro é a proporção de açúcar na superfície das células. Como o tipo O não possui nenhum tipo de açúcar, pesquisadores da Universidade de British Columbia encontraram uma forma de converter o sangue tipo A, B e AB no disputado O. Assim, todos os pacientes em necessidade poderiam receber sangue tipo O rotineiramente. O processo envolve enzimas específicas para remover açúcares da superfície das células vermelhas. Segundo o estudo, açúcares parecidos são digeridos em nosso intestino com a ajuda de bactérias que são ricas nessas enzimas. Com base nisso, os pesquisadores conseguiram isolar a enzima e utilizá-la no sangue. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 4,1039 para compra, R$ 4,1059 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8110 para compra e R$ 4,8142 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de juros medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em alta, de 0,13%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Mais de 120 mil venezuelanos pediram refúgio no Peru. O país já recebeu anteriormente uma avalanche de migrantes que fogem da crise no país petroleiro. A afirmação foi feita pelo chanceler peruano, Néstor Popolizio. E essa cifra representa um quarto dos venezuelanos que chegaram desde 2015 ao Peru, fugindo da aguda crise política e econômica em seu país, segundo cifras oficiais peruanas. A maior parte dos migrantes entrou lá no Equador pela passagem fronteiriça pelo Tómbio, 1.292 quilômetros ao norte de Lima, após longas travessias de ônibus ou a pé, depois de sair da Venezuela para a Colômbia. O número de denúncias de denúncias por casos de racismo e xenofobia em Portugal atingiu seu recorde histórico. É o que aponta os dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial divulgados pela imprensa portuguesa. Os brasileiros foram os que mais se queixaram de atos xenófobos. De 1º de setembro de 2017, quando entrou em vigor uma lei de combate à discriminação no país, até o fim de junho desse ano, foram registradas 207 denúncias. Esse número supera, em 10 meses, o número de queixas de todo o ano passado, quando houve 179. Esses dados são referentes a 2017 e já mostravam um aumento de 50% nos casos em comparação com 2016, quando haviam sido registradas 119 denúncias de discriminação. Estados Unidos e Canadá iniciam uma fase crucial das negociações para tentar superar as divergências e assinar um renovado Tratado de Livre Comércio da América do Norte após o acordo de princípio alcançado entre Washington e o governo do México. A chanceler canadense Christian Freeland, que interrompeu uma viagem pela Europa para dedicar-se à questão do nafta, terá uma reunião em Washington com representantes do governo americano para revisar assuntos específicos e examinar de perto possíveis mudanças. Os Estados Unidos e o México concordaram em reformular o nafta, pressionando o Canadá a aceitar novos termos sobre o comércio de automóveis e regras de resolução de disputas para continuar fazendo parte do pacto entre as três nações. O presidente russo Vladimir Putin amenizou a reforma da Previdência proposta pelo seu governo durante a Copa da Rússia. A primeira proposta gerou protestos no país e provocou uma queda em sua popularidade. Em mensagem exibida pela TV, Putin recuou na idade proposta para a aposentadoria das mulheres, mas manteve a dos homens. A nova proposta do governo prevê que a idade para as mulheres suba de 55 para 60, e não para 63 anos, como tinha anunciado anteriormente. A idade dos homens, porém, permanece 65 anos, cinco anos a mais do que a vigente. E durante a campanha no início do ano, que o levou à reeleição, ele não mencionou a intenção de promover essa reforma. Doenças crônicas são causas de 70% dos casos fatais. E o repórter Cristiano Carlos tem mais informações. As doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes e doenças respiratórias, entre outras, são causas de 70% das mortes na população brasileira. Além disso, essas doenças são as principais causas de incapacidade profissional e de limitação das pessoas com até 70 anos, de acordo com dados do IBGE. Os males crônicos levam as pessoas a lutar pela saúde durante anos, e os gastos médicos com consultas, remédios, exames e internações são altos e crescem enquanto a expectativa de vida dos pacientes cai. A inversão desse cenário, segundo especialistas, passa obrigatoriamente pela expansão dos cuidados permanentes e de prevenção às doenças crônicas por meio da atenção à saúde primária, aquela que aborda as necessidades da população de forma individualizada por todo o tempo de vida das pessoas. Nas empresas, por exemplo, o investimento em saúde primária pode contribuir para o desenvolvimento e crescimento das firmas e na diminuição dos custos com planos de saúde coletivos contratados pelos patrões, como explica o diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Walter Maia. As próprias empresas desenvolvem ações voltadas a essa promoção. Se essa empresa não conseguir atender a todas as demandas, com certeza ela vai ter prejuízos relacionados ao bem-estar dos seus funcionários. Os planos de saúde coletivos, aqueles oferecidos pelas empresas aos trabalhadores, representam 80% dos contratos firmados pelas operadoras no país. O gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emanuel Lacerda, lembra que os projetos de atenção primária em saúde são fundamentais para orientar os trabalhadores para o uso adequado dos planos e na prevenção de doenças. O que nós temos observado a partir de um grupo de indústrias aqui na CNI, que esse grupo representa cerca de um milhão de vidas, Essa atenção primária, ela não só coordena a utilização, ela faz prevenção, ela coordena o cuidado, ela se preocupa com o desfecho em saúde, ou seja, com a melhoria da questão da saúde do trabalhador. A contratação de planos de saúde coletivos saltou de pouco menos de 20% em 2000 para 67% em 2017, de acordo com dados da ANS. O número de beneficiários de planos privados de assistência à saúde em relação à população total do país cresceu de cerca de 18% até quase 25% entre os anos de 2000 e 2014. Reportagem Cristiano Carlos Brasil registra 11% de alunos no ensino médio cursando educação profissional. Mais informações com a repórter Camila Costa. Enquanto nos países desenvolvidos, mais da metade dos jovens que estudam curso algum tipo de educação profissional, no Brasil essa taxa não chega a 12%. O dado é da Confederação Nacional da Indústria. Neste contexto, especialistas alertam para a necessidade de adequação dos currículos e das estratégias de aprendizado para a transformação das redes de ensino e da educação básica no país. Para o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, a mudança exige uma readequação da estrutura do Estado e das escolas. Então a visão nossa da Confederação Nacional da Indústria vai muito nessa direção, a de estabelecer uma agenda que seja importante para a realidade brasileira, para os problemas que nós temos hoje, a de juventude no país. Então nós temos um grande contingente de jovens que é vítima exatamente dessa baixa capacidade de diálogo entre o nosso modelo educacional e as opções e projetos de vida dos jovens que passam pela escola. Precisa haver um maior diálogo no Brasil com relação a essa questão, como aliás acontece no resto do mundo. Segundo a especialista em gestão escolar Juliana Diniz, os tempos mudaram e a educação pede dinamismo e um ajuste às novas tecnologias. No contexto da modernidade, com toda essa perspectiva de mudanças aceleradas que eu descrevi ainda há pouco. Quando você considera esse cenário e coloca um componente de que lugar nós estamos nas escolas no Brasil, eu vou fazer uma generalização. E, obviamente, nós temos vários cases de sucesso que poderiam se diferenciar, mas, via de regra, as escolas brasileiras são escolas que estão com a cabeça e a mentalidade do século XIX, com práticas do século XX e educando alunos do século XXI. Então, quando a gente pensa nesse compasso temporal que há entre a escola, a contemporaneidade e o sujeito que ela educa, nos parece que essa proposta da base traz um quê de modernização para o processo educacional, possibilitando que cada um dos alunos escolha determinados percursos e que, com isso, a gente tenha a chance de melhorar a qualidade daquilo que se constrói, dado que há um processo de escolha, o protagonismo dele, o empoderamento desse aluno, olhar para esse aluno considerando um sujeito de potência. Atuar sobre a composição da oferta de vagas, com foco na educação profissional e na adequação da oferta de educação profissional e superior às demandas de médio e longo prazos do setor produtivo, faz parte das propostas da indústria para a agenda dos presidenciáveis nestas eleições. Reportagem Camila Costa. Casos de pirataria causam prejuízo de R$ 146 bilhões no Brasil em 2017. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O contrabando e a pirataria causaram um prejuízo de R$ 146 bilhões ao Brasil em 2017. Entre os pontos que destacaram a necessidade de uma melhora nas estratégias e políticas contra este tipo de crime estão os reflexos que a atividade causa. Em um primeiro momento, um aumento de questões ligadas ao crime. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, classificou os efeitos do contrabando na economia e para os consumidores como nefastos. Ele também comentou sobre a relação do contrabando com outras práticas criminosas. Nós sabemos que hoje o contrabando não é mais uma atividade artesanal como foi no passado. O contrabando e a pirataria estão cada vez mais integrados a outras modalidades criminosas no âmbito de organizações criminosas multipropósitas da organização. E tal forma que, muitas vezes, os recursos ilegais arrecadados no contrabando na pirataria são utilizados para compra de arma, comércio de alianos, comércio de drogas e vice-versa. Já o ministro Raul Jungmann destacou que é necessário esclarecimento para os consumidores sobre as consequências de comprar produtos contrabandeados e pirateados, além da necessidade de uma ação conjunta entre forças de segurança de toda a América Latina. Eu chamo a atenção para o fato de que nós precisamos ter aqui uma polícia das Américas, que nós não temos, como tem a Interpol e como existe também a Europol. Nós temos a Ameripol, mas por problemas da sua fundação, ela não tem personalidade jurídica internacional. Precisa ter personalidade jurídica internacional. Entre as propostas apresentadas para combater este tipo de crime estão ações econômicas que passam por desburocratização, redução de tributos e o combate à sonegação e inadimplência fiscal. Já entre as ações policiais, as entidades defendem uma maior troca de informações entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, além dos ministérios públicos federais e estaduais, criando forças-tarefas nas áreas de inteligência, gestão e operacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o contrabando de cigarros representa 67,44% de todas as apreensões. A grande liquidez do produto explicou o porquê de ser um dos produtos mais contrabandeados. Reportagem Rafael Costa. Tribunais julgaram 103% dos processos distribuídos durante o primeiro semestre de 2018. Mais detalhes com o repórter Storne Jr. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, divulgou balanço parcial sobre o cumprimento das metas do Poder Judiciário. De acordo com o CNJ, os tribunais brasileiros julgaram 103% dos processos distribuídos durante o primeiro semestre deste ano. Isso significa que até junho deste ano, conseguiram julgar mais processos do que o número de ações distribuídas. Os números foram apresentados durante a reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário no auditório do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A meta 1 visa a produtividade e estabelece que se deve julgar mais processos que o número de processos distribuídos. O Superior Tribunal de Justiça foi o órgão que mais se destacou, tendo cumprido 128,35% da meta. A Justiça Federal cumpriu 107,8% e a Justiça Eleitoral atingiu 104,3%. Com informações do CNJ, reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, a Adriano Dias e Miros Marçales. Flamengo tenta reverter vantagem feita pelo Cruzeiro no jogo de ida da Libertadores. Contem tudo pra gente agora. Uma situação bem difícil, né, Cláudio Ságio? Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miro. Bom dia pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar da tentativa de milagre do Flamengo hoje na Libertadores? Pois é. A gente fala que é milagre, mas no futebol tudo pode acontecer. Ou até mesmo nada. O Flamengo que joga contra o Cruzeiro no Mineirão. Às 9h45 da noite. Essa partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da competição sul-americana. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2x0. Em relação a essa partida, com aquela partida que ocorreu no Maracanã, o técnico Maurício Babieri não relacionou o Uribe. Então, com isso, tudo indica que o Henrique Dourado vai assumir as funções da equipe titular. Então, tirando isso, é a mesma equipe que entrou em campo no jogo contra o América Mineiro no último domingo. É uma situação bem complicada, porque a gente não está falando de qualquer clube. A gente está falando do atual campeão da Copa do Brasil. Uma das equipas que tem uma defesa bem consolidada. O ataque é mais ou menos, mas a defesa se garante. O Flamengo tem várias funções. Não é só um resultado que o Flamengo tem que reverter, não. São vários fatores. É, se você pegar que o Flamengo e o Cruzeiro fizeram a final da Copa do Brasil no ano passado, 2017. Foi o equilíbrio que acabou sendo prevalecido. Foi na disputa de pênalti, depois de dois empates. O Cruzeiro sair com uma vantagem no torneio mata-mata com o Flamengo é de extrema importância. Tanto que, se você pegar o retrospecto recente, quando tem que matar-mata o Cruzeiro e o Flamengo, o Cruzeiro geralmente avança. Ganhou até dois títulos de Copa do Brasil em cima do Flamengo nessa década. Nesse século, para ser melhor, mais preciso. E o Flamengo vem até com o retrospecto bom com o Cruzeiro, mas é no brasileiro, entendeu? Porque há várias variantes de competição. Então, o Cruzeiro tem uma senhora vantagem, né? Há uma informação também, né, Miro, em relação à escalação, que o treinamento de ontem, o técnico Maurício Barbieri testou o Vitinho centralizado. Se isso se confirmar, tudo indica que o Henrique Dourado comece no banco e o Marlos Moreno assume a função na lateral esquerda. Se não, se for o esquema igual ao jogo contra o América Mineiro, o Henrique Dourado vai ficar como um atacante centralizado e o Vitinho jogando pela ponta esquerda. Com isso, tudo indica que o Flamengo deve ir a campo na noite de hoje no Mineirão com o Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever e Renê, Cueja, Lucas Paquetar, Diego e Everton Ribeiro. Aí, na dúvida, Marlos Moreno ou Henrique Dourado e Vitinho lá no ataque do Flamengo. Vamos ver um pouquinho a página do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Copa do Libertadores, melhor dizendo, e agora falar de Campeonato Brasileiro, porque antes do jogo do Flamengo tem o jogo do Vasco da Gama. Esse jogo contra o Atlético Paranaense que acontece às sete meia da noite da Arena Baixada é o jogo adiado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida marca a estreia do Alberto Barretti no comando do time do Vasco da Gama. Aliás, uma apresentação tudo recorde. Se apresentou na terça, viajou para Curitiba e vai estar já no banco de reservas na noite de hoje. O Vasco vai falar assim, nossa, não teve nem tempo para treinar, mas ele conhece os jogadores, porque ele teve bastante confronto com o Vasco já iniciando treinando no Botafogo. Tanto que ficou curioso que o treinador do Vasco na final do Carioca está no Botafogo, o treinador do Botafogo está no Vasco. Pois é. Inverter os papéis. Então, ele já conhece bastante o elenco que o Rosmaltino sabe das transferências que o clube fez, as contratações, então conhece bem. E também já enfrentou o Atlético Paranense na época do Botafogo, que foi até inclusive o último time que ele enfrentou quando saiu do Botafogo. Então, está por dentro, já sabe por tudo que o Vasco precisa fazer para ganhar esse jogo. Pois é. Para essa partida, o técnico, o novo técnico, não vai poder contar com o principal jogador do Vasco, que é o Maxi Lopes. Ele que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo diante da Chapecoense, vai cumprir suspensão automática. Com isso tudo, indica que o Andrés Rios assume as funções dele lá no ataque do Vasco da Gama. Com isso, o provável time que vai marcar a estreia do Alberto Valentino no comando do Vasco é Martinho Silva no gol, Lennon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique, De Sábato, Andrei, Raul, Iago, Pikachu, Wagner e Andrés Rios. É o que o Vasco tem de melhor para esse jogo. Tem que tomar muito cuidado, porque o Atlético Paranense, se tomar aquela mesma iniciativa que ele teve com o Flamengo, é um time muito perigoso, apesar de estar na zona de rebaixamento. O Atlético Paranense até saiu da zona de rebaixamento já, está em 16º no caso. Dois times que estão perto da zona de rebaixamento, o Vasco e o Atlético Paranense, mas o Atlético Paranense depois da Copa do Mundo melhorou muito, está invicto, está fazendo a Arena da Baixada ser um fator extremamente importante para o clube, bem ganhando. Sim, mas nessa temporada não vinha antes da Copa. Depois da Copa, só vitórias na Arena da Baixada, e bem conseguindo empates e vitórias também fora de casa. Então melhorou muito o Atlético, e já era até esperado que não é um time para estar brigando por zona de rebaixamento, para estar ali também entre os 10 mil colocados, o Atlético Paranense. Então é uma melhora do time, e o Vasco também precisa dessa vitória, porque estava com duas partidas a menos, agora vai ter uma apenas, que o calendário é tão maluco, que vai apresentar o Santos pelo segundo turno, devendo a partir com o Santos no primeiro turno. Verdade. Então é importante para o Vasco, duas partidas fora de casa, para tentar subir na tabela e sonhar com algo maior. Em relação a isso, uma derrota também, por outro lado, pode complicar ainda mais, e acaba com todos os argumentos que o Vasco tem, do fato de ter dois jogos a menos. O jogo contra o Santos, se não me falha na memória, está na cara para o final de setembro. O jogo do primeiro turno, que vai acontecer na Vila Belmiro, houve o Pacaibu, não se sabe ainda, deve, provavelmente na Vila Belmiro, que ontem, infelizmente, tivemos aquelas imagens desagradáveis, dos torcedores do Santos destruindo, o principal estádio da cidade de São Paulo, depois de todo aquele cenário, podemos dizer assim, do jogo contra o Estudiantes, contra o Independiente, que depois de toda aquela confusão envolvendo a Comebol, que puniu o Santos. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Então, tem que ficar essa dúvida também. Vamos falar rapidinho do Grêmio, que ontem venceu por 2x1 a equipe do Estudiantes da Argentina. Com muita emoção. Com muita emoção. Nos últimos instantes. Nos últimos instantes, o jogo foi para a disputa de pênaltis, o Grêmio venceu por 5x3, avança para a próxima fase e vai pegar o Atlético Tucumã. O Grêmio continua forte, ainda mais para a disputa do bicampeonato, né, Miro? Pega mais um argentino, que é a surpresa do Atlético Tucumã, que eliminou o bicampeão da Libertadores, Atlético Nacional de Medellín, que foi campeão há dois anos atrás. Num confronto que não era favorito, conseguiu avançar, surpreendendo a todos, e soltar na segunda participação o Atlético Nacional, o Atlético Tucumã. Então, a gente fecha por hoje, então, Miro, certo? Correto, gente. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. O Miro volta amanhã, eu volto na sexta. Até amanhã, Adriano e Mirosmar. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal Superior Eleitoral anula a decisão que caçou o mandato do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Governo do Rio de Janeiro entra em ação para derrubar reajustes do Judiciário. Correios passam a cobrar despacho postal em encomendas internacionais. Relatório aponta que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em junho. Canadá e Estados Unidos entram em fase crucial para chegar ao NAFTA 2.0. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameniza a proposta de reforma da Previdência. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cristiano Carlos. Camila Costa. Rafael Costa. Estorne Júnior. Emírios Marçales. Redação, Bruna Molda. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E atenção, a partir desta sexta, o Grande Jornal Rio Notícias começa às 10h25 da manhã. A mudança acontece devido ao início do horário eleitoral no rádio. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. 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 Jornal Rio Notícias.